essa é pra turma dos 30 mais na qual me incluo quem se lembra de quando o Vandi fundador do premeditando break explicou pra molecada como é que se faz o reino assiste aí, deixe seu comentário e seu like valeu, até a próxima os músicos estão reunidos pra fazer um trabalho ó, estão testando os microfones olha aí, tá tudo pronto pra começar uma gravação vamos ver como é que se faz um disco eu vou mostrar para a moçada como fazer aquele disco bem legal vocês vão ver e vou mostrar para a moçada como fabricar aquele disco muito bom de se escutar e essa fita magnética grava o som que é mixado para o disco ficar bom você vai ver, fazendo tudo com carinho vai acontecer e com cuidado lá no torno o acetato vai ser gravado e as matrizes já vão sendo preparadas pra aquelas músicas ficarem bem guardadas você vai ver agora a massa desse disco vai aparecer e você vai ver fazendo tudo com carinho vai acontecer e a matriz naquela prensa vai ficar e todo o som então no disco vai gravar você vai ver fazendo tudo com carinho vai aparecer e você vai ver o acabamento desse disco vai acontecer olha aí o disco já está pronto gente tem o rótulo e tudo agora vai para outra sessão onde coloca o plástico e a capa tudo certo e vem a melhor hora ouvir o disco vamos lá e aí e aí Tchau, tchau.